E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E voltamos aqui pra concluir o que a gente começou ontem Ontem chegamos na arena lendária com a conta secundária Então vamos ver agora, estou aqui dentro da conta Bclash 3.800 troféus cravados Faltou ali pra gente completar ali o baú da coroa Pegar aí, completar as missões pra poder pegar o baú mágico E também aí tentar chegar um pouco mais à frente, né galera? Começar a subir rumo aos 4.000 troféus Mas antes, essa série tá muito legal, chegando na arena lendária Já deixa o seu like aí embaixo, cara Porque olha o que tem aqui hoje, mano Olha o que tem aqui hoje, cara 295 e por isso faltam só 5 Nós vamos completar, porque falta ali 5 pra cartas lendárias E 4 pra cartas raras A carta rara que eu tenho é o gigante Eu vou utilizar o gigante muito em qualquer partida que eu fizer Então, eu quero antes de falar Vem pro Bclash, manda um salve pra todo mundo aí Pro Biel, pra toda galera que tá lá também Online, valeu rapaziada Tamo junto, mas Antes de tudo, vamos buscar a partida, galera Pra começar, já falando a nossa língua Vamos ter que ganhar, né mano? Gerem Apesar que... é, é Nós precisamos ganhar pra ficar bonito, né mano? Cair não pode, mano Gerem Olha, e se eu perder, eu vou perder muito troféu Porque ele tá bem abaixo de mim ali 3, 7, 6, 7 Beleza Ah, ele começou com bandido Eu não tenho nada pra parar ele agora Talvez não tenha sido a melhor... Tá, beleza, vai Tá bom Vamos tentar colocar do outro lado ali Ai, mago Se ele soltar uns... Ah, agora complicou Beleza Não é que complicou Ele simplesmente alterou tudo que eu coloquei Vamos ter que tentar se livrar disso daqui Pra tentar numa segunda tentativa Chegar a colocar uma vantagem nele Mas por enquanto... Ai, tornado Nossa, cara Vamos lá Vamos calmar Porque o negócio... O começo não foi bom pra gente Apesar de a gente não ter perdido nenhuma torre A gente não teve a melhor... O melhor dos inícios O cara nível 11 É... E tá com o mago E também o tornado Vamos rodar o deck Ai Tá, beleza Aqui a gente consegue defender Vamos começar a tentar montar defesas Pra poder gerar um contra-ataque E aí sim utilizar o meu spark Beleza? Vamos lá Ó, tenho flechas aqui Tranquilão pra utilizar nele E agora? Horda ou... Caraca, acho que eu vacilei Devia ter colocado a horda Devia ter colocado a horda Porque o dragão matou toda a minha gangue É, dei uma vacilada de leve Mas... Acredita, clã Acredita Já comenta aí Hashtag Eu acredito, mano Já tô com o gigante na tela ali E vamos agora colocar aqui Como é... É... Tá bom, tá ótimo Por enquanto tá tranquilo Se o mago chegar A gente vai colocar ali na frente A nossa spark Pra poder pegar o mago dele E aí sim a gente avançar Horda de servos Gangue de goblins E vamos tentar destruir tudo ali Flashes agora ali em cima Beleza Beleza Será certa Vamos lá Vamos lá A horda ali A horda vai por... É, a horda provavelmente vai morrer pro mago Ali, mano Ai, 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 ai Salvou, salvou Virou O mago virou Salvou Caraca, tá complicado Vamos lá Desparque novamente Vai dar bom O cara confia que vai dar bom Esse deck é muito forte Os bárbaros já foram Puxa Gastou Gastou o tornado, galera Gastou o tornado Já puxamos a atenção do bebê dragão Com o nosso gigante Os servos vão dar conta do bebê dragão Acho que agora vai dar bom Colocar esqueletos do outro lado Pra deixar ele maluco De onde defender Zap em tudo ali Beleza O nosso spark vai bater na torre O nosso spark bateu na torre Vamos levar aquela torre Boa carinha pra ele, mano Carinha pra ele Mano, carinha pra ele Porque mereceu Conseguimos Olha, lendária faltou duas, mano E a rara Boa Completamos a menção Da rara, pô Pelo amor de Deus Se eu tivesse colocado quatro vezes O gigante na tela Não dava, né Não ia ganhar nunca Bom, temos ali Baú da coroa Baú da missão Que é o baú mágico E tem um baú de prata Esse é o deck que eu tô utilizando Gigante, spark Tem também o nosso zap As flechas A horda de servos Os servinhos também tem A gangue de goblins E o exército de esqueleto Um deck muito forte Tem uma galera já comentando Lá no twitter Mandando pra mim Vamos comprar esse gigante aqui Mandando pra mim o print Subindo com esse deck Cara, muito legal Esse que é o deck do Sebastião Lá do Do Omega Square Vamos comprar tudo Que tá aqui na loja Acho que eu só não vou comprar O goblins com dardo E também a cabana de bárbaros Acho que esses não Deixa quieto Beleza Mais uma vez pra vocês aqui O deck que eu tô utilizando Copia esse deck Pra você chegar na lendária Se você precisa chegar Porque o spark Surpreende demais Cara Vamos ali resgatar Ali essa recompensa E com isso Vamos abrir O nosso baú mágico Mas antes Calma Tem baú De prata Mano Ouro Mais Goblin com dardo E servos Servos bom Bom Doze servinhos Eu tenho no meu deck Então já ajuda né galera Então vamos agora abrir A nossa Nosso baú De Baú da coroa Vem de ouro ali Confunde tudo Cavaleiro Torre de bombas Vamos lá Gigante real 74 Não veio lendária Veio barril De goblins Cara Veio barril de goblins Tá bom Beleza Podia ter vindo aí Um gigantão Um corredor Tava valendo já né Vamos lá Vamos abrir agora O nosso baú mágico Agora é a hora Será que vem lendária mano Podia vir lendária moleque 1320 de ouro Mais sete cartinhas Cavaleiro Vamos lá Tem que vir umas cartas épicas Gigante real Três mosqueteiras Vamos lá Mais uma Mais uma Goblins Vamos lá Barrios de elite Nossa Não vai vir lendária mano Não vai vir lendária Não vai É Agora confirmado Lápide Podia ter vindo gigante X besta Nossa Cara Na real Eu não gostei nada Desse baú Cara Esse baú Não foi nada bom Cara Se você gostou Comenta aí embaixo Mas eu não gostei Cara Lendário Baú Lendário Olha Que cagada Mano É uma Cagada né mano Eu abri o baú Mágico E ele Já na sequência Vem um baú lendário Ou seja Meu baú Mágico Virou um baú Lendário Olha que sorte Caraca Vamos ganhar uma lendária Na próxima vez Estou aqui na arena 12 E agora a meta Vai aumentar Nós estamos aqui com o nosso recorde 3.827 troféus Ganhou um pouquinho Só 27 Porque o cara estava muito atrás E agora a meta É chegar em 4 mil troféus Pra gente poder abrir Esse baú aqui Que eu quero tanto Que é o baú da temporada Também nessa conta Cara Dois baú da temporada Quem sabe o terceiro Na outra conta Assim que a gente pegar A liga desafiante 1 Cara Essa é a meta Mano Essa é a meta Então Se você curtiu Já vai deixando seu like Cara Estoura 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 o like Pra gente saber Que você está curtindo Mano Tá muito legal essa série A série que era Chegando a arena lendária Já foi batida Agora é Chegando a liga desafiante 1 Cara Tá muito legal Muito top Minha conta secundária Nível 10 Cara Muito legal Então é isso É isso mesmo Deixe seu like Se inscreve no canal Bruno Clash Tamo junto sempre É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau